E aí pessoal, tô chegando com mais uma das perguntas que aparecem na prova do Detran. Então, se você tá tirando sua habilitação e ainda não fez ou reprovou na prova do Detran, se liga que eu tenho mais uma dica importante da prova pra você. Fala pessoal, sou Adriano, Estrutor de Trânsito e esse é o Blitz da Prova. Hoje eu tenho mais uma das perguntas que aparecem na prova do Detran. Então, anota aí. O assunto de hoje é primeiros socorros, mais precisamente, sinalização do local do acidente. Antes da gente ir pra pergunta de prova, o que você precisa saber é a seguinte informação. Nos casos em que você presenciar um acidente de trânsito, pare o seu veículo local seguro, ligue o pisca-alerta, sinalize o local do acidente e acione o resgate de emergência. Agora que você tem essa informação, vamos lá pra pergunta de prova. E ela pode aparecer da seguinte forma. Em um acidente de trânsito, você deve. A alternativa A fala, parar somente se já houverem pessoas prestando socorro. A alternativa B, parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. A alternativa C, não ligar para atendimento médico especializado antes de tomar as primeiras providências. E a alternativa D, passar direto, reduzindo bem a velocidade. Então, a alternativa correta aqui é a letra B. Em um acidente de trânsito, você deve parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. Se você chegou até o final do vídeo, já deixa nos comentários qual é a sua cidade, deixa seu like e se inscreve no canal. Esse é o Blitz da prova. Tudo o que você precisa saber pra se dar bem na prova do DETRAN. Até a próxima aula.